E aí Tá sangrando Não Me substituí aqui Que eu tô tela 3 Cura a Cibó Tá muito perto de você Cibó Tá muito perto de você Cibó Fui em ti Quero que ele corra Vai gastar bastante Olha o sanguíno Aqui tem sangue Deixando sangue pelo caminho Eu perdi ele de vir Tá ali no mato Cuidado Afasta Ah tô vendo Tá ali atrás de sua Tô vendo Ai Que susto É Por isso que deve ser Esqueci que eu quero tomar laçudo nesse jogo Tá tri louco Tá pô Ele não tá saindo mais não acho Será? Que não Já viu a bruxa pô Já curou O Viper model 1 agora Deitou 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 Ah desistiu Levantou Cuidado 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 Não tá sangrando sim Ele levou duas Acabei de acertar agora Nossa senhora Pegou Pegou Cuida da volta aí galera Tá cheio de bicho estranho Jogando bem Jogando bem Jogando bem Jogando bem Eita Deu sorte A gente travou os dois Eu não travei Eu parei do lado dele e corri Eu não trabalhei não Você tinha travado Não Eu acho que é gringo isso aí cara A internet dele tá muito ruim Ele mora aqui eu moro Então é gringo De lascar Quase também Se ele morrer ali ele vai Descer rolando Parou de sangrar né Parou de sangrar né Parou de sangrar né Passa grondo mim Ah tá grondo mas tem um agosto Estanguecendo Ah vai morrer Milagre lembra atacando cara Passou a tela aqui Ah eu baixei uma tela aqui Acho que já passou a atacar Prende sim Eu vou Ele tá atacando muito lento Esse diabo Tá atacando antes de vocês avançarem não Ele tá tentando bugar o filha Ele tá querendo pegar nós vindo entendeu Pra onde chegar nele Sim também é um ele tá Tentar virar Um monte de carne ou dele? Ele Tá virando atrás? Morreu A metade de bondinho assim é da hora Porque aí tu arrebenta ele Por isso que eu esqueço que ele virou raro Ele corre reto né O que que ele vai fazer? Mas quando ele para ele para virando não Embaixo velho Ele tá desesperado já Quando ele vai pra morrer Caralho mas cês tão longe pra porra Vai sai vai A gente tá do lado de uma percaça Tô chegando já Ih meu jogo tá agora Ai pior que eu tinha aqueles rex lá ó Aquele rex lá que era vencedor que nós matava tudo Lembra Leandro? Eu, tu e o Matamos Matamos o Karno Matamos o diabo Ih viu a bruxa Perdi aquele bicho Pois é aquele bicho duro hein Sim pô joguei mesmo com ele Matamos o Giga Matamos tudo Karno Levou Furi? Não Tá muito lagado Como assim velho Pô mas ele tá vendo a bruxa Nem levei nem acho que nem burro É porque cê não tá errando muito Furi Ele tá muito teleportando Rapaz pra mim vocês foram de encontro um com o outro Agora ele levou Vai ter certo alguma nele Tá sem stamina eu acho Ele tá sem stamina assim Correu muito Thor morreu Corre pô Travou hein Que porra Que porra Que porra levei do toy do bicho Caralho Teleportou pô Teleportou Com quem? Desse jeito eu não consigo sair da tela 3 Caralho Eu tô horrível cara O que eu vou Travou na aves Eu tô sem stamina Cadê esse peixe? Meio da maquina Mais ou menos Furi tá nele Furi tá nele Não acertou velho Nossa eu levei duas E agora acabou os dois aqui Ele não tá me acertando velho Caralho velho Caralho velho Caralho velho Era o Perfury ter morrido ali cara Ele é meio maçã Enfim o plot armor velho Vai com ele Eu e eu vai 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 Tá muito legal Olha esse rollback velho É porra Eu tava indo no bicho e de repente virou os dois em mim Ele e o Thor Você que veio em cima de mim Não pô Não pra mim não Pra mim eu tava indo nele Tu tava lá atrás Quando virou virou os dois não Me mordendo Ih caralho Ih tá morrendo Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Cuidado aí Morde Fui reto nele Fafou já ou cibongue? Fui reto nele Ele tá aqui comigo ó Tô vendo Tu tava crescendo já Ai tem um susto perto aí Cuidado O susto falou aí perto Afastar que eu tava 3 sangrando Bastante Ai Ai se ele matar o susto Matar ele pra nós é vantagem O negócio é não sair daqui Tô seguindo ele Tô seguindo ele Tô recuperando a terra Tô recuperando a terra Tô muito bom Tá chegando a água pô Tá chegando a água aí ó Cadê o furo? Tô sangrando aqui também Nossa Eita porra Ih o susto tá aqui pô Tá ali na direção de vocês o susto Viu se tá ele mordendo? Uau O Viper acentou mais uma Turei já Tô na água também na árvore Caraca Também uma ali Caraca Tela 3 Eu tô tela 3 também Tomei tela 3 ali Deixa eu deitar um pouco aí começando a mesa e subir uma tela Eita caralho Eita caralho Deita eu tô morrendo Morreu o Viper galera Morreu o Viper? Morreu o Viper? Não, não O Floggy não tá indo atrás não O Floggy não foi atrás não Cadê o Rex? Tá lá na mato de onde o Viper veio agora Ele vai ter que deitar Aqui tem suco vindo Tem suco vindo Suco vindo É o Susha Susha Ele tá aqui comigo Eu tô flanqueando ele Ele deve ter matado o Rex Não, o Rex tá aqui ó Tá com quem? Ciborgue 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 Tão vindo Tem alguém ruim aí? Tá na água aqui ó Deitou eles? Não Tá andando Tá na água? Sob cura em pé? Não Os dois só estão com o Thor aqui comigo Andando aqui só o ódio Então vou lá no Rex também Vou curar e vou lá pro Rex Ah, borde ele de novo Sangrou Tá sangrando Você tá chegando aí sem morrer aqui Renovei o sangramento Renovei o sangramento dele Pra não ter um terceiro e um quarto aí Quero tentar emboscar um de vocês Ó, tem uns Rex adulto aqui galera Não sei se tá com ele Tem que ficar esperto Ó, vocês dois aí na praia Cuidado que o Susha tá indo aí Cadê eles? Ali ó Ali ó Tem um Rex adulto ali ó Aí pô Ah, tô vendo Desgraçado Quero ir a curar um Cadê ele sobrinho? Tô tá no mato ali Tô descendo E aí, como é que tá isso agora? Um dos dois adultos aqui pô Tô indo aí Tô indo aí Ei, não vem não Tem dois adultos aqui Ué Mas e o Sub tá onde? Sub tá aqui no mato Tá deitado não? Ó Pediu penico Ah Vamo fazer groupir Pô Tem um bichão na frente velho Vem que bichão Na tua frente Na tua frente Olha pra frente Ai 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 Foi ele, Subbock? Não, tranquei Não, não pegou Não pegou Tá indo, tá indo vocês aí Os dois Susha Cuidado, ele vai passar aí do seu lado Subbock também, cuidado Ai Ai Meus olhos Vixi o saco do Susha Mostra um pouquinho O O Coisa deitou ali O Subb? Ah, os Rex tá protegendo Os adultos Tem que vir lá por trás É, tem que vir lá por trás Que eles estão em mim aqui Ó Espera ele dar um tiro Tá aqui os dois, né? Isso Cara, ele tá tela 4, velho É, e vocês podem só... Como é que é? Segurar ele no máximo que der, cara É, pode só enganar eles Alguém vindo por trás lá pra morder, viu? É, eles tão os dois olhando pra nós Quem vinha daí passa mordendo lá pro mato, ó Agora não, porque ele mudou de posição Agora o amarelo tá ficando bem Não Só não pode travar na água Vou tentar subir Vou tentar subir Vou tentar vir por trás Só não trava Tem um ceroto minhando aqui Faz esse bloco Faz esse bloco Vem, Leandro Vem, Leandro Vem aonde, Furi? Furi, me diz a posição aí Um tá virado pra lá, o outro tá virado pro ciborgue Dá pra ir? Não, o amarelo vai te pegar aí Não tô tendo visão aqui Cadê o rec, o sub? Tá lá perto do amarelo, ó Tá com uma porra, velho Já virou treta de susto contra o Rex Contra o caralho, tudinho Ihuuu, faleci Tá com uma porra Tá com uma porra Não, pra ir... Tá na cara, né? Eu passei dentro dos... 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 Minha deixa é pra entrar Deixa eu ver aí Avisa também Ih, o servidor tá cheio Caralho Já manda a grupa aí, galera Quatro Deu quatro Ih, tá aí Ninguém ameaçou? Não, ele deram quatro Alguém ameaçou Alguém ameaçou Alguém atacou Não, ele deram quatro Não, ele deram quatro Não tem nada Não, ele deram pra ter parado em cima do Rex O Rex deu quatro Ô Leandro, você ameaçou? Ameaçou Não, ele deram quatro Eram aqui ameaçou Ah o Leandro tá me ameaçando Ué, tá me ameaçando Ah, então vamos comer aquele carro lá, então Pronto, o Leandro tá com fone Ei não sai daí da carcaça Tá na área da carcaça Tá, tá Ah, então É porque o outro não consegue normal Morreu, morreu, morreu Morreu? Morreu Pronto Então resolvi Valeu a pena O meu carro não já tava pago mesmo? Ehehehe Barre aí, barre aí Não vou mandar nada cara, agora não dá pra mandar nada Tô entrando Acorda, agora Acorda, vamos embora Pegar sush Eita porr, se igual ele passou foi voando aqui Aqui pra baixo tem sush aí, ó Pegar aquele sush Bora pra praia, pô Bora pra praia Ai carai, que que esse... Ah não, espino? Ai tem bicho aqui, ó Socorro, socorro O que é essa, mano? Me mordeu, eu tranquei na árvore Me mordeu também, peguei aquela vez, né Contagem de mim aqui, que merda Seratinho, Seratinho Quase me acertou, velho, aquela três Peguei aquela, tinha acabado de procurar aquela doida Tem até um espino aí, sush Tem outro bicho grande de atrás, viu É um espino Tá com a estamina bem pouca Tá no calcanhar já O Rek Sub morreu? Morreu Valeu a pena então, meu caro Não foi graça a você Quem deu a última mordida? Tu não acertou não o mordida dele Vai que acertei? Não acertou não, vô Acertei? Não, não acertou não Quem matou ele foi o menino depois que passou Deveu mais duas mordidas pra morrer É, mas eu acertei uma Eu renovei essa graneta Maldito, morreu de graça É bom que o TH entra O TH tava acendendo uma vela já Só um mordinho Eita porra Tem um bicho aqui É um Giga Sub, Giga Sub Achei Aonde TH? Aqui comigo, aqui comigo Aceita o grupo Aceita o grupo Já Começa a treta aí Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vou na caminhada, tô pela 3 Aqui comigo, bro Apera aí, pô Não, tem que ir, pô Ele tá sozinho com o Giga, subi lá Apera tá chamando, cara Vocês não querem não? Ele manda lá, vem cá Eu quebrei ele Vocês querem lá? Bora Cerrato Aqui, aqui Cerrato come rápido Vem cá, Thiago Ele não vai subir Não, pô Ele vai embora, né? Ele tá ali pro meio da marca Quero ir pra eu ter lá Eu não consegui ali, não Tô tendo a 3 também Tô com o Stamina Eu posso ir, véi Só que eu tô com o Stamina Tem aquilo lá correndo lá, um sujo? Rapaz, esse Giga Sub tá se enfiando na rata aqui, véi O Bari? Vou dar uma mordida nesse bar e vou vazar Rapaz, não, pô Vamos lá Ou pô, vai matar o Bari, cara Nossa, opa Não, não faz isso não, pô Vamos lá no TH, vamos lá no TH Eu tô indo, pô Tem carne vindo atrás lá, cuidado Ui, quase também Não mordi nenhum ainda, rapaziada Estamos chegando aí Mordi e levei, puta que pariu Relaxa Relaxa Traga a tela Tela 2 Então é Sub Full, tá? Quanto de bilhete? São mais boas Tensou pra 1 agora Tenta trazer ele mais pra praia Não, acertei ele não, porra Vai te seguir pra praia Ele tá indo, tá indo, tá indo Tá indo pra praia O Bari vai morder o Tarninho Me morde não Ah, rapaz Eu odeio esse maldito Sai fora, maldito Ele mordeu Tarninho Vai caçar U, Tadeus Vai caçar U, sai daqui, miséria Vai caçar U, Tadeus Vai caçar U, susto, pô Pô, rapaziada, tá aqui, ó Como é que fez ver esse bicho aí, Deus? Eu já tinha um tempo ele Eu tento matar ele Mordida, ele é... Caraca, a mordida tá forte, hein É... Subfúfura Não, e ele tá sabendo jogar Ele tá vindo, fúfura Cuidado É lá, dois, duas botas Cuidado, ele tá vindo Eu também Tô indo atrás de mim Ele tá indo pro Calvore 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 Mas esses Juvies são foda Advém que é um Juvie, cara Deixa eu ameaçar aqui pra ele ir embora Eu vou comer rapidinho Deixa eu comer, deixa eu comer Deixa eu comer Advém que é um Juvie, é o Tó Tó inútil, né, cara Novamente ele morde e deixa a carcaça Puta que pariu O Gigantop Eu? É, é tu mesmo Não, ele não, ele não Eu tô aqui na puta que pariu É assim? Ei, Deus, sai daí, Deus Não pode, Deus É a cooperação Sai daí, Deus Não, pô, mas... Caníbra pode... Mata o Deus, mata o Deus Eu vou morder o Deus Eu ia morder o Deus Eu ia morder o Deus Ô, Tânia, a gente mata com esse cara aqui Esse carrinho tem carinho demais, velho Tá dando uma coisa que você tá amarrado É esse gênero, eu vou conduzir Outra correu pra água, velho Tô forte Tô forte Tela Tela 2 Então eu não posso levar não, que eu tô Tela 3 Eu tô Tela 2 aqui, cara Tomou pego Tela 4 Ele tá sangrando aqui ainda o Gigantop Tem só com 2, velho Nossa, eu aumentei pra tela... Última tela agora, Magot Não, não Puxa, é forte Quem tiver com tela não leva, senão é vala, velho Ele dá duas telas, se tiver Tela 2 morre Eu vou tomar uma denúncia de outra Eu vou tomar uma denúncia de outra pra matar ele dentro da água, uma vez Mas não, cara Tu é pescador Tu é pescador, pô Tu é pescador, pô? Não, mas o mar não conta Não, mas o mar não conta Eita, hype, hein Tá 2 Quase o hype ia pra vala Eu tava segurando ele ali e ainda fiquei andando, pô Você tá atacando o Giga, então? Eu tô com a tela sujeitada Rapaz, esses Giga nem tem lado, tá, velho? Deixa eu tentar matar esses Giga Eu não consegui acertar nenhuma dele, não Não pode ter ferida e não te matar, miséria Vem pra cá e não te matar Ah, que isso, cara Olha isso Ah, esse jogo tá de sacanagem Tu tomou uma bugara bonita, hein Que isso, cara Não é possível que todo mundo esteja bugando dessa forma Passo do lado, mordida pega Tem que entender Eita porra do rollback, velho Só buga, velho Curei o bridge aqui É, eu também Não, já que eu tornei no meu nome Eu fiquei em tela 3, porra Eu vou botar a musiquinha aqui e vou jogar o ar Vou botar a tela 4 2 botas aqui Pega o bar aí, tó Valô, tó Moro, pô, tó Falou pra vocês Falou, tó Pô, Leandro Mabe um monte disso, cara Meio da maca, cara Mas como é que eu vou lá até a 3, Toninho? Vou fazer o que lá? Morrer? Tá aqui deitado Tá aqui deitado Não vendo ele, pô? Tem que ter alguém lá Que não tá telado, pô Tá um ciborgue aqui, ó Tá todo mundo telado, né? Tá deitadão aqui, ó Levantou? Não Tá pra deslogar Vem, vem, vem Pô, você tá telado Vem, Tornin Vem, Tornin Vem, Tornin Agora levantou Vou pegar mais pra pé Ele tá telado, sim Ele tá telado Mas o negócio é que eu tô telado a 3, se eu levar uma já era Também, então Eu não posso nem correr Ô, galera Agora vocês deixam ficar com ele, pô Sim A direção só, onde tu tá olhando? Ah, tô vendo Tô vendo Tô vendo, tô vendo É cara merda Pra ver de longe Tô vendo não, cara Aqui, ó Maldito Ele se enfiou bem ali, mano Meu, ruim pra caramba Tô ruim que ele não enxerga Eu também não pedi Tá no bot Tá no bot Tá no bot Tá no bot Cheguei na tela 4 Ah, tem Sim, mas ele já sai Você também Mas acho que a morrida é de um acro essa praga, velho Aqui ele tá de bundinha É, porra Eu não posso ir, eu não posso ir pela 3 Aqui ele tá de bundinha aqui, ó Tá onde? Ali, ó Reto em mim aqui, ó Ali, ó Não vou entrar aí, não Que eu não sei a posição dele Eu não consigo ver ele, cara Primeiro giga sub que eu vejo aí que tá dando trabalho pra caralho Chega, um carna ali atrás É carna aquilo ali? Que que é aquilo ali? Furi, tu tá indo na direção da bunda dele Tá atrás? Tô vendo não Tô vendo o morro aí a sua direita Quem tá de costa pra ti Ele foi, 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 se borra Não é o Davidson, não? Quebra aí Correu se borra Trancou, pô Trancou Deu só um Morreu? Morreu, morreu se borra Tinha uma árvore Tinha uma árvore Tinha uma árvore Tinha uma árvore Cadê o giga, pô? Ameaça ele, pô Ameaça ele Ameaça ele Fazer o que? Cara, que horrível pra brigar com o outro Já vim até lado da briga com o outro Tinha um carna que tá ameaçando, ameaça o giga, pô Pô O carnívoro pode ter ferido o outro de carnívoro, velho? Pode Pode Tinha uma ameaça? É ameaça Tá escuro aí Ele tá no bot, ele tá no bot E entrar aqui é foda, velho Vai morrer os dois aí Vai morrer os dois aí no militar É Tu vai querer me continuar? Não vai ficar com ele Entre uma... Eu acho que aí não dá certo de brigar, não, pô Um halo, não Tá sangrando ainda, Tom? Eu vou ver, cara Porque aqui até ele parar de sangrar O negócio é total a três, velho Dá um grita aí, galera Ameaça ele pra mim subir, Boris Porra, Davis Para com isso, cara Pega um carna aí, ô O Kriborri morreu Parou de sangrar Eu não tenho slot, velho Quero matar esse... Só é tu matar lá no slot, lá Não, eu não quero matar no slot Pô, Leandro, parou de sangrar Tem ali... Se enfiar ali é morto Pra usar a moeda tem que dar deslogado? Sim Tem O servidor tá cheio Eu acho que tá agora tudo sangrando Aí eu vou, se eu morrer eu morri também Mas tu tá aqui tela, Toninho Ai, tomei uma Deixa eu voltar no espaço Não dá não Peguei tela três aqui Mordeu ele? Mordeu Mordeu O caralinho que mata que ele tá enxergar Nossa Tá muito ruim mexer com esse bicho Ele tá em cima da carcaça do Carmo Dourado Olhando em direção da praia Eita Agora fodeu pra mim, não enxergo mais nada Abre mão, pô Não dá não Hum Não vai morrer aí não Deixa eu baixar a tela da bola nele Tem posição aqui não, Leandro Cadê ele? Tá reto em mim aqui, ó Reto em mim aqui, ó Ah, tô vendo Ah Tá vindo no boss Pô, subiu na pedra Ali ele quebra a perna Cadê o Furi? Eu não sei se ele quebra não Tô tela três aqui, pô Ah, curei uma tela aqui, vai Tela dois? Eu tô tela três Calma aqui atrás Tô Furi, cuidado Eu vim só pra segurar Tô no final da tela dois Eita, quebra não, Leandro Quebra não Não quebra porque ele não correu, só desceu Peguei tela quatro, cara Pô, como é que eu entro aí sem recheio, pô? Não dá não, tem que ter recheio Porque o rapaz correceu de vez aqui Eu não tenho não, pô Não vou conseguir entrar ainda Eu tô conseguindo vir levemente aqui com o Gama Dá pra ver Eu amei a fé e ele lá Será que eu posso atacar? Vamo desistir Pode Pode, eu dei que você matei pra ele Vamo desistir Vamo desistir Vamo pra praia Não dá não Deixa eu beber água Mas a mordida dele é muito forte, cara Eu tava com ela dois Se deu uma mordida eu morri Eu tinha que te kill Ela não acha mais Eu nem fazia Se ele me morder eu ataque ele Se ele me morder eu morro Eu vou beber água aqui no Gems Deve ter a Pax aí Foi só eu falar Eu vou pegar o meu regs Fazer a face nesses Despenas aí do menos Porque eu tô até criança aqui, pô Porra, quando é que tá o... Comigo aqui? Ó, um carro no inimigo ali, ó Não é inimigo aí Ninguém tá com ele ainda, calma Eu não bebi água por qualquer lado Ele tá pedindo o grupo aqui, ó Não, é outro carro Não, é outro carro O Sush ali O Sush ali O Sush ameaçando o Serato Dá pra gente matar o Serato Dá pra gente matar o Serato O rex, o Karno aqui falou que não é que subir em cima Ali em cima Vai precisar tomar água também Bora no Serato Pode ir lá Pode ir lá Eu quero ir pra praia, na verdade Aqui é muito ruim de brigar, velho Ah, e aí? Ainda tem um diabo de um bicho grande aqui Vai ir devagar o seu doutor Tomei Tomei Tomei